Ele vem ali bravo, fumaçando no cachimbre O que foi que houve, cara? O que foi? Vou dizer uma coisa pra você Eu vou buscar água, não? Agora, vou ser sincero, não fique acostumado não Que tanto bebe você, como bebe eu Da água aqui Não fique se prevalecendo que eu tenho outro dia aqui não Vou dizer uma coisa pra você Bravo? Não tem bravo aqui outro não O remédio do bravo é o seguinte Se ele der um grito, você grita mais alto Você acalma Não, não queimou a boca por um milagre Eu vou buscar água Agora Outra coisa E eu não quero que filme não Tá filmando? Não, não, não tô falando Escuta, então é o seguinte Eu vou buscar água Era esse vídeo aqui que você tá filmando Não, mas eu vou filmar amanhã que você ficou bravo Ele tá brigando comigo, não Pra ele ver que não é mentira Pra ele ver que não é mentira E não é feito, foi buscar água agora Na moto, eu botei os baldos ali agora Agora eu vou passar pra você Você desliguei? Desliguei, que se não fosse eu tinha queimado Agora não fique acostumado não Que você bebe água igual o Carvalho Não é só eu não, viu? Mas eu sou ele mesmo Ele tá quebrado as portas Ele tá doido Doido não Vai pra onde? Vamos buscar água Já tá com uns galão na moto Tá filmando? Pronto, era pra ter filmado naquela hora lá dentro Não, quer ver o seu Não é mentira não Falei a verdade mesmo Eu filmei não Tá tudo seco Vou buscar água agora Então eu não filme não Filma não Não precisa filmar não Vai estressado Vai estressado Estressado não Vai estressado Estressado não Eu não tomei nem meu remédio ainda Sim Olha Vou falar Se você não tomou o remédio seu Você toma Só que você tem que me entender Que é a bomba aqui Você tem que olhar E não é só eu que beba água não Todo dia eu vou buscar água aqui Tá bom Mas você tá muito doido Doido não? Vai cair da moto Não, eu vou embora daqui não Vá Joga lá rapa Eita doido vai, vai Que o diabo te leva O diabo vem